Você escutou o grito ou não? Do Baibere? Tá com medo de dar o vermelho. Tem gente que não concorda. E veio aqui o contra-ataque. Bola pro Lelê. Desce o Voltaço Lelê. Abriu, limpou. Lelê na área. Brigou. Deu sobra pro Voltaço. Mentira o... Gol! Do Volta Redonda! Num contra-ataque fatal, Ricardinho! Abre o placar. O Voltaço! Numa jogada pessoal do Lelê. Numa bola que sobrou pro Ricardinho. Que se mandou, hein?